Noite de quinta-feira, as broncas aconteceram na cidade de Rosário, a polícia militar fazendo rondas também preventiva e logicamente um trabalho ostensivo na cidade, patrulhamento sendo feito. As broncas não param, hoje o dia é movimentado, início de noite também já começando naquele jeito. Lógico que duas pessoas, uma esfaqueada na cidade nova e a outra também um rapaz, teve um golpe profundo no braço, feito pelo próprio irmão que já está aqui na delegacia regional de Rosário. Quem vai falar conosco é o sargento Ramos, dá mais detalhes a respeito desta prisão e logicamente dessa ocorrência da facada. Me conta o que aconteceu. Volta mais ou menos das 20 horas, a gente estava fazendo nosso patrulhamento normal, quando fomos informados que um indivíduo havia chegado no hospital esfaqueado. Ao chegar no hospital, a guarnição da Força Tática encontrou o primeiro indivíduo, que havia sido esfaqueado por uma mulher no bairro da cidade nova, após uma discussão entre a esposa dele e essa outra senhora, acabou esfaqueando o indivíduo de nome Elielson. Que é o topo, conhecido como topo lá. Exatamente, que posteriormente foi encaminhado para São Luís devido à gravidade da perfuração. E enquanto a gente estava lá, chegou também um indivíduo de nome Cleito, juntamente com seu pai, informando que havia sido golpeado com uma foice no braço pelo seu irmão Nilton César. E com um corte bem profundo no braço, na altura do ombro. De imediato, fomos pegar as informações, foi feito o atendimento médico previamente lá na unidade de saúde, aqui da cidade. E de antemão das informações, nós seguimos até o local da residência dos mesmos, tendo em vista que os dois são irmãos. Chegando no local, o Nilton César estava lá, confirmou a veracidade dos fatos e a gente fez o encaminhamento dele aqui para a delegação. E está sendo feito o procedimento agora, no momento, pela lesão corporal do seu irmão. Ele falou que pegou a foice e deu com a costa da foice. É, ele está dizendo que deu com a costa da foice, mas o corte foi um pouco grande. E o Cleito afirma que ele deu com a ponta da foice. Mas aí, agora já cabe à polícia judiciária investigar e dar vazão aos fatos. Ele já tinha passado? Segundo ele, já tem uma passagem, mas que foi inocentada. Já está livre. Agora pegou essa aí. É, agora vamos ver como é que vai ser feito o procedimento aqui na polícia civil com relação à lesão corporal. Ele mostra a sinal de embriagueiro. Todos os dois. Segundo a própria vítima, eles estavam bebendo desde cedo e a vítima também afirma ter usado droga hoje no dia. Está certo então, está aí o sargento Ramos, duas ocorrências aqui na cidade de Rosário. A primeira foi essa mulher que esfaqueou o Elielso, conhecido como Toco, lá na Cidade Nova. Está para o socorrão em São Luís com uma facada na altura do abdômen, aliás, uma peixeira. Segundo a informação que recebemos agora há pouco dos próprios familiares. E já essa outra situação, briga entre irmãos. Um pegou uma foice e deu um corte profundo no braço do próprio irmão. Eles estavam na bebedeira. E a mãe acaba de chegar aqui, falando conosco já que é a mãe dos dois, desta ocorrência. E o que aconteceu? Começa o nome. Meu nome é Maria das Dores Vendes. Acontece porque eles, tanto, todos os dias eles são bem trabalhadores, isso eu não falo deles, são bem trabalhadores. Mas tem essa bebida nojenta, está vendo? E aí quando eles bebem, o mais baixo não. Ele é controlado. Mas agora o outro... O mais baixo que o senhor fala quem é? O que está preso aqui? É o Moreno, é. E o outro que é magro, que é mais alto do que ele, sempre é mais agressivo. Eu estava lá no quintal e aí eles começaram a saber de você se aquieto, que ainda vou dar em vocês. E aí esse outro, mais alto, partiu para ele e ele pegou a força. E o senhor levanta tudo? Não, porque eu estava para o quintal, né? Aí quando eu vi, ele dizia assim, disse, tu me matou, tu me matou. Oh, rapaz. Aí eu disse assim, digo, isso é para você largar, vocês têm vergonha, que dá para você vergonha de vocês, eu não canso de falar para vocês. Eu digo, enquanto vocês ingestirem com essa bebida, não vai dar certo para vocês. Exatamente. Porque vocês são dois irmãos, tá vendo? Então não há precisão de vocês andarem brigando aí de casa, tá vendo? Isso é mais severo de vocês. Já tem quantos anos? 60. E aí vemos os filhos nessa situação, só preocupação. O senhor me preocupa demais com esses meninos, principalmente com esse outro, esse mais alto, que é o mais... Agressivo, mais agressivo. É, mais caqueiro. E esse outro até que é calmo, e o calmo deu uma força, bagou a força do outro, né? Porque um tempo desse ele pegou tão pouco mesmo que ele não chegou a furar ele, né? Porque ele estava sentado no sofá, e ele chegou, meteu o facão, e ele segurou o facão e se esqueceu, né? E aí a minha, uma filha que eu tenho, gritou em cima dele. Aí ele parou. Beleza, então. Então está aí, mais uma vez, a nossa equipe de reportagem aqui na Delegacia Regional de Rosário, acompanhando o trabalho também dos homens da Polícia Militar, patrulha sendo feita em toda a cidade, continua também a operação na cidade de Rosário, para trazer um pouco de tranquilidade para esta população. E aqui, canal Carlos Afonso TV, sempre atualizando você das notícias. Aliás, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. E aí, vamos lá, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações. E aí, vamos lá.